O Parlamento Nacional com o seu governo for prioridade para a Barik Sira e o Rússia Orçamento não vai prevê-lo para a Tinar Rihundrua Rolissan Lima. E o âmbito do debate do Orçamento Geral do Estado Tinar Rihundrua Rolissan Lima faz especialidade para o Instituto para a Defesa das Crianças IP. Deputado Sira e o Parlamento Nacional com o seu ato atenção para a Barik Sira e o Rússia Orçamento não vai prevê-lo para o programa prioridade de Sira onde controlam a Barik Bá do neberretam pela violação ou em Rússia e Mabaut. O Instituto para a Defesa dos Direitos das Crianças O parlamento aprova e colocava-se na UNABA, o parlamento será que a gente usa para o ensaio de fazer o trabalho de ser o futuro. A criança será vítima e durante. E o ensaio é que a gente mata a criança ser vítima. Também a gente mata o Instituto, mas a gente mata ação concreta para a proteção das crianças da velha vítima, e o ensaio é que a gente usa. Antes, o parlamento nacional não se aprova no projeto, lei número de licencia para a Lima, para a lei de proteção laboral, que nos ouvem, e o perigo. E o debate é o orçamento do Instituto para a Defesa das Crianças, o montante Rio de Janeiro e o Atosia Resim, aprovado e o parlamento nacional, ou votos a favor, Ratno Loura e Senroa, contra Ida, abstenção, Rua Nulo. Adriano Verdial, Marito da Costa, Xiamen.